É isso aí galera, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês o volante com pedaço com androide Com mais uma novidade que é o ônibus com sinal de freio Vou levar esse pessoal até Cuiabá e vou mostrar para vocês um pouquinho desse sinal de freio Então vamos lá galera Então vamos lá Vamos lá Uma paisagem muito bonita Essa estrada que vai para Cuiabá Uma beleza mesmo É isso aí galera, muitíssimo obrigado Esse é o sinal de freio Valeu